E é daqui, ou foi daí, que saiu o Schaeffer, o medalhista olímpico dessa noite agora. O Schaeffer, que é medalha de bronze na natação, já nadou muito nessa piscina aí, não é, Luciano? Muito bom dia a vocês! Vocês aí em Minas Gerais em festa também, assim como os potiguazes estão em festa por conta do título do nosso Ítalo Ferreira. Como é que tá o momento aí? Muita festa mesmo, Luciano? Bom dia! Bom dia pra você, Joel, bom dia pra Thaís. Um ótimo bom dia aqui em Minas Gerais, pro Brasil, né, com essa conquista da medalha de bronze do Fernando Schaeffer. Aqui no Minas Tênis Clube, que você destacou bem, revela muitos atletas de várias modalidades. Uma festa muito grande também, comemorando essa conquista do Fernando Schaeffer. Ele que é gaúcho de canoas, veio para o Minas para participar das provas no Brasil. E vem conquistando grandes feitos nos últimos anos, o Fernando Schaeffer. Ele que não era favorito, né, Joel, nessa modalidade de 200 metros livre. Fica mais gostoso ainda desse jeito, sabe? Fica mais legal, Luciano. Desculpe entrar no meio, desculpe entrar no seu peito aí. Desculpe entrar no meio da sua fala, mas fica mais gostoso, não é? Quando o cara chega lá pra disputar, sem ser favorito, sabe? O cara surge do nada, meu. Sai nadando igual um peixe. Aí o favoritão lá, olha pro lado e fala, ué, o que é isso aqui, hein? Quem tá chegando, né? Tá parecendo um barco. Tá parecendo um barco aqui do meu lado. Quantos HPs tem esse cara? Desculpe, Luciano. Bora lá, pode continuar, companheiro. Mas é exatamente isso. A sensação foi essa. E o próprio Fernando Schaeffer destacou nas entrevistas que ele não entrou com pressão pra essa prova. Ele não era favorito. Nadou na Raya 8, não era favorito pra essa prova. E na última... Nos últimos 50 metros, ele conseguiu chegar com a terceira colocação e conquistando essa medalha de bronze. E aqui no Minas Tênis Clube foi uma festa muito grande, Joel. O pessoal da base do Minas, os jovens que sonham em uma Olimpíadas vibraram muito com essa conquista do Fernando Schaeffer e o Brasil também vibra muito porque, como eu destaquei, era uma conquista que não vinha desde 1996 com o Gustavo Borges nas Olimpíadas de Atlanta. E a gente acompanhou ontem a transmissão do Band Esportes com o Álvaro José dando um show na transmissão. Foi realmente muito emocionante essa conquista da medalha de bronze do Fernando Schaeffer. Grande Alvinho. Agora, sabe o que me surpreendeu, Luciano, Thaís e queridos telespectadores? É que ele se superou, viu? Ele mesmo estando acima do peso, ele acabou medalhando nas Olimpíadas. Cadê aquela outra foto dele? Apareceu uma foto sem camisa e eu percebi que o Schaeffer... Tá fora de forma? É, mesmo acima do peso, acabou se superando mesmo e ganhando a medalha. Você não acha, Thaís? Fora do peso. Você não acha que ele tá acima? Pode soprar menos, né? No caso. Ele não tá acima do peso, não, Luciano? Ah, eu tô vendo na foto aqui, me ajudem. Me ajudem porque eu acho que o cara tá meio acima do peso. Porque o meu telão, ele tá cheio de risquinha aqui, ó. Tá bem, Joel. Tá bem, tá bem. Ou se tá bem. Valeu, Luciano.